Música Foi um chamado, eu senti aqui dentro, eu me chamava, durante muito tempo, senti que o mundo é vaidade, ganhar dinheiro não é o fim do ser humano, o fim do ser humano é amar e fazer o bem. E isso me estimulou para deixar o mundo, eu era comerciante, meus irmãos comerciantes, minha carreira seria o comércio, um comércio que era próspero naquela época, mas achei que não vale a pena, o que vale é os valores eternos, é viver o caminho de Cristo que começa aqui e termina no amor eterno. Por ser servidor, significa ajudar os outros, significa levar luz, consolação, levar ânimo, esperança, enfim, encaminhar as pessoas para a vida eterna, para ser felizes, ter aqui paz e depois nos dar no céu da fraternidade e do amor. Estou servindo com muita alegria, muita consolação de poder ser útil. Há meus 95 anos não estou aposentado, estou servindo ao Senhor Jesus e espero servindo até o último suspiro.